O futebol é uma caixinha de surpresas. Quem é que nunca ouviu essa frase? Realmente não é de hoje que esse esporte maravilhoso rende histórias de redenção e faz com que até mesmo o mais experiente e entendido do assunto engula as próprias palavras. O Gil foi hostilizado no Corinthians, cobrado de maneira exagerada, exacerbada e muitas vezes carregou a culpa pelos maus resultados como se fosse ele o responsável pelo caos que o Timão viveu nos últimos anos. Ele deixou o clube em baixa, sem homenagens ou mesmo um obrigado. Pra muitos, ele podia ir pra casa do... é, pra lá mesmo. Bom, mas o Gil não abaixou a cabeça. Ele deixou o Timão, procurou um novo destino e muito antes do que se esperava, o zagueiro deu a volta por cima e agora pode ser campeão paulista, sendo um dos pilares do time. Mas você sabe como foi que o Gil fez pra dar a volta por cima e calar aqueles que o criticavam? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo o que aconteceu nesse vídeo de hoje. Mas antes, ó, se você não é inscrito aqui no canal, ah, deixa eu te fazer aquele convite, vai pra você se inscrever aqui agora, apoiar o nosso trabalho, assim você recebe mais vídeos como esse. Estamos chegando nos 300 mil inscritos, obrigado pra você que já tá me dando essa moral há muito tempo. Cara, você sabe que realmente, ó, você realmente faz minha vida muito feliz. Pô, vale a pena trabalhar com tudo isso, realmente por esse carinho que a gente recebe de vocês. E, cara, bater esse mês, essa marca de 300 mil inscritos, vai ser realmente fantástico pra gente. Eu quero agradecer você que já se inscreveu e você que não fez isso ainda, já se inscreve agora. E agora que já se inscreveu, obrigado também. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futeflix e aqui diariamente. A gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades, notícias de futebol, pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola, meu querido. Ó, quero lembrar duas coisas pra vocês, tá? Eu tô em outras redes sociais e o link tá na descrição desse vídeo e também, é claro, tenho que te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, cara. A melhor loja pra você comprar a camisa do seu time, cara. É primeira qualidade de camisa, os preços são sensacionais, tem promoção pra você lá de pague duas e leve três, é frete grátis pra todo o Brasil. A Rei do Manto tá arrebentando de vender e, é claro, meu amigo, tudo isso porque a qualidade é de primeira linha, tem essa parceria aqui com a gente e a gente garante, pode comprar lá que você tem garantia de satisfação. Se você não gostar da camisa, você pode solicitar o Rei em bolsa, o seu dinheiro de volta não tem conversa, meu amigo. Então corre lá já agora na Rei do Manto e garante a sua peita oficial. E quer que eu melhore pra você? Melhor, cara. Use o cupom FUTFLIX que você ganha 10% de desconto na sua compra. Tá esperando o que, meu irmão? Corre agora lá e já garante a sua, beleza? E aí Gil, tá comendo o dinheiro no corrente? Você até quando é? Tá roubando o corrente? Até quando você vai roubando o corrente? Até quando você vai roubando? Por que você não vai? Por que você não sai fora? Sai fora da panelinha para não ir lá? Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você tá roubando. Você é ex-jogador, meu irmão. Já deu. Já deu. Sai fora da sua cara, meu irmão. Chega, vagapudo. Você é vagapudo. Você vai ficar até quando fazendo isso com o político, caralho? Tá roubando o político, rapaz? Até quando, vagapudo? Respeita o torcedor, vagapudo. Pô, cá entre nós. Isso é pesado, velho. Quer ver como é pesado? Muda tudo isso. Imagina que não é o Gil ali. Imagina que é o seu irmão, o seu filho. Sei lá, se você é mais novo, seu pai. Tomando um esculacho desse depois de um jogo. Cara, não é fácil ouvir isso não, tá? O cara ser chamado de ex-jogador. Falarem que ele tá roubando o clube. Poxa, cara, existem duas situações. A primeira é você cobrar alguém que não fez nada pelo clube. É um vagabundo descompromissado, que falta treino, que vai pra noite e não joga nada. Pô, realmente, olha, não se justifica você cobrar o cara dessa forma ainda, com essa agressividade ali na porta do hotel. Mas ainda assim, daria pra entender o lado do torcedor, se esse fosse o caso. Agora você fazer a mesma cobrança pra um jogador que não tá jogando bem, mas ele segue treinando firme, tem compromisso com o clube e tenta fazer o seu melhor, mas as coisas não tão acontecendo, já beira o ridículo, né? E aí aparece uma outra situação, antes seriam duas e não três, então só me corrigindo aqui. Cara, imagina só você falar isso pra um cara que trabalha pra caceta, chega cedo, tem compromisso com o time e já é um cara consagrado com a camisa do clube. Bom, aí já beira o absurdo. E o Gil é esse cara, que já era um cara consagrado pelo timão e que se entregava inteiramente pelo clube. As coisas só não vinham acontecendo, mas não era lá a culpa do Gil, né? O Gil já mostrou que era um cara com muita história e merecia respeito na bola. Carlos Gilberto Nascimento Silva, mais conhecido apenas como Gil, ou Azeitona, bom, nasceu em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 1987. Depois de começar a carreira no americano em 2004, ele rodou por alguns clubes até que chegou no Cruzeiro em 2009. Ele foi bem no cabuloso, tanto é que foi negociado com o futebol francês, onde jogou por dois anos, até que então voltou ao Brasil pra jogar pelo Corinthians. Isso já em 2013. E vamos concordar, né? Se você não é aquele cara ligado completamente em futebol, que acompanha tudo, tá ligado em tudo que acontece, enfim, segue algum jogador ali, bom, pra você então o Gil foi revelado pelo Corinthians aos 25 anos de idade mesmo, não tem como negar, né? Pois é, o Gil estourou de vez aqui no cenário nacional jogando pelo timão. Jogando e jogando muito, tá? Ter dado tudo certo e estar aqui agora fazendo parte desse grupo, então venho com muita vontade para poder ajudar os meus companheiros e fazer uma excelente temporada de 2013. No timão, o Gil jogou tanta bola que foi convocado para a seleção brasileira. Foi campeão paulista, campeão da Recopa e campeão brasileiro com o Corinthians em 2015. Zagueiraço, tanto é que foi contratado pelo futebol chinês em 2016 pra ganhar um caminhão de dinheiro lá na China. Pro Corinthians, 10 milhões de euros pra tirar o jogador do timão. Depois de passar um tempo lá na Ásia, o Gil, em 2019, rescindiu seu contrato com os chineses e voltou pro Brasil. É claro que o destino não tinha como ser outro, né? O timão. É um prazer enorme estar voltando pra casa, no lugar que eu fui querido durante três anos. E nesse retorno agora eu vou me dedicar o máximo possível pra poder fazer o melhor novamente e sair mais vencedor ainda. Mas o Corinthians que o Gil chegou, era um Corinthians com muitos problemas. Com dirigentes fracos que sucumbiam à pressão da torcida e deixavam os atletas expostos. É verdade que em alguns momentos também, e isso a gente tem que falar, o Gil ficou devendo. Vacilou em alguns jogos, as pernas pesaram tanto pela idade quanto pela responsabilidade que às vezes ficava pra ele. E óbvio isso, que muitas vezes ele tava exposto com um time que tinha pouca organização e a bomba acabava explodindo lá atrás e caindo tudo nas costas dele. Aliás, não só dele, né? Vamos ser honestos aqui que durante esse período complicado do Corinthians, até jogadores que deveriam ser indiscutíveis acabaram sendo cobrados, como foi o caso do Cássio. Tem gente até hoje que acha que o Cássio é o problema do Corinthians. É sim, irmão. O Cássio é o problema do Corinthians sim. Pode confiar. O Gil, depois de viver um ano turbulento e complicado no timão, viu uma crise política no clube e o pedido de uma reformulação que incluía, principalmente, a sua saída do clube. Na reta final do Campeonato Brasileiro, isso é preciso dizer e frisar, o Corinthians contou com o Gil pra evitar o rebaixamento do clube. O Gil foi essencial pra que o timão não passasse maiores sufocos. E muitos que estavam criticando o zagueiro, já ali naquele momento, começaram a ter que voltar pra casinha e fechar a boquinha. O Gil tava jogando muito bem, tanto é que alguns já pensavam que o zagueiro iria renovar com o timão. Cara, eu acho que desde que começou o ano, eu sempre deixei bem claro que eu tenho contato até dia 31 de dezembro. Eu acho que, por mais que o campeonato tenha acabado hoje, eu vou continuar cumprindo com a minha palavra. Então, depois disso, eu vou sentar com o meu empresário pra ver o que é melhor. Então, eu acho que isso é o mais certo ao se fazer, em respeito também ao clube. Acho que o mais importante é o respeito ao clube. Então, eu acho que, enquanto isso, tá tudo tranquilo. A coisa é que o Gil não foi demitido do Corinthians. Ele simplesmente não renovou o seu contrato, que tinha chegado ao fim. A nova diretoria achou que era melhor não, era hora de uma reformulação. Saíram vários jogadores do Corinthians. Juliano, Renato Augusto, o Gil. Pois é, cara. Mas ele saiu assim, de uma forma que, quase pela porta dos fundos, sabe? Quase que nenhum tchau rolava, tá? Livre no mercado, mas com muitas ofertas na mesa, ele assinou com o rival do Corinthians, o Santos, alvinegro praiano, que era treinado pelo Fábio Carilli. Era não, é muito bem treinado e são os piratas do Carilli. Bom, foi ele quem pediu a contratação do zagueiro e se mostrou muito feliz com a oferta do Peixão, tá? Todas as pessoas que eu conversei, que moram aqui na cidade de Santos, me deram todo o suporte, falou que aqui é uma cidade excelente, já deu pra perceber também. Mas eu acho que o mais importante é aquilo que eu vou fazer dentro de campo. Então, acho que o grupo me recebeu super bem. Eu acho que os últimos jogadores a chegar e fui recebido muito bem. Então, eu procuro fazer o meu trabalho e colocar o Santos novamente, né? No caminho das vitórias, no caminho dos títulos e isso que é o mais importante. E pra quem não queria mais o Gil, pra quem dizia que ele era ex-jogador, que ele tava roubando o clube, que ele tava acabado, olha só que coisa o futebol, né, meus amigos? O Gil se firmou como um dos pilares do Santos, que vem jogando muita bola nesse campeonato paulista. Garantiu a classificação pro mata-mata com muita tranquilidade. E enquanto o Corinthians foi eliminado na fase de grupo do campeonato, o Gil ainda garantiu a vaga do Santos pra final em plena Neoquímica Arena, com o Santos jogando como mandante no estádio do Corinthians. Jogou muita bola, vem sendo imensamente elogiado pela imprensa e pela torcida do Santos, que agradece diariamente pelo Corinthians ter liberado o zagueiro. Dói, né? Eu não tô dizendo que o clube tem que dar vaga vitalícia pros seus jogadores e que eles não podem ser cobrados, mas já deu pra ver que o problema do Corinthians tava muito longe e está ainda de ser um ou outro jogador. Agora o Gil tem tudo pra ser campeão paulista e ganhar fôlego e moral pra ajudar o Santos na tarefa de voltar pra elite do futebol brasileiro. Como eu disse, até agora, a torcida do Santos é só alegria e agradecimento pelo Corinthians ter liberado o Gil. Ah, e diga-se de passagem, também o Giliano. O futebol, meus amigos, ah, o futebol é cheio dessas histórias. Não fica triste se você é corinthiano, não, tá? Já aconteceu com o meu São Paulo, aconteceu com o Santos também, acontece com todo mundo. Mas que é duro, né? Deve se engolir. Imagina aquele cara que cobrou o Gil, como é que ele não tá vendo agora, né? Pois é, e tem muito torcedor do Corinthians que tá completamente abismado, que falou assim, caraca, o Gil tá no Santos, que não sabia, só descobriu ontem quando o Santos garantiu a sua vaga na final do campeonato paulista. E eu te pergunto aqui, você lembra de alguma história que aconteceu que a diretoria do seu time dispensou um jogador e depois o homem simplesmente começou a brilhar por outro clube? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e depois eu te conto também quem foram aí os jogadores que o meu São Paulo dispensou e depois passaram a jogar muita bola. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo e de conferir esse vídeo aqui no canal, que é perfeito pra você, beleza? Exato!